E aí galera do canal Mago Fitness Beleza, as pessoas falam pra mim Vitor, qual é o anabolizante que acaba com o nosso eixo HPT né? Eu falo pra vocês meus amigos, todos, não tem um que não acabe com o nosso eixo HPT Todo se quer anabolizante que você botar no seu corpo vai inibir seu eixo hormonal Então não vem com essa de, ah vou usar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo que meu eixo vai inibir sim mano Tudo que você usar vai inibir, então para de ser burro e ficar fazendo ciclo de merda Ciclo sem sentido que vai inibir, qualquer um Então aprende isso e se você tem menos de um ano de treino, não faz ciclo Se você não sabe o que tá fazendo, não faz ciclo Se você não sabe dos colaterais, dos benefícios, como usar, qual a dose pra começar Se você é iniciante, nunca usou e nunca mexeu com isso, contrata um cosca Primeira vez que eu mexi com isso, eu contratei um cosca auxiliar Fez muita diferença, porque se eu tivesse feito por conta própria, poderia ter me ferrado Poderia ter perdido meu testículo, que já aconteceu com muita gente, com os anabolizantes por muito tempo Poderia ter dado, imagina como achei absurdo em mim Poderia ter me enchido de espinha Poderia ter virado uma espinha ambulante que anda e fala Poderia ter virado um grande colateral que anda e fala Poderia ter usado algo que piorasse meu shape Porque pra você que não sabe, se a gente não faz o balanço Estosterona e estradiol, nosso shape piora em vez de melhorar Então, se você não sabe por aí o que você tá fazendo Não faz merda Não sai tacando qualquer coisa em você Não sai se auto-aplicando Não sai se aplicando estando, então O que você vai dar merda Pode te dar um nódulo, né, no seu corpo Pode te dar um nódulo nojento Que você vai ter uma dificuldade tremenda pra tratar Pode até ter que ter no mérito de cooperar Essa música vai dar copyright, cara Meu Deus, que raiva Ele é bandido Bandido, bandido Vou tomar um copyright Por causa dessa música Bandido, bandido Ele é bandido Então Não sai usando qualquer coisa Seja esperto, contate um coach Tem interesse na consultoria Primeiro link na descrição Vocês vão estar achando aí Meu WhatsApp Só clicando no link do pai Que o pai tá lá Tamo junto, vídeo curto Todo eixo inibe Todo anabolizante inibe seu eixo Fique esperto Que eu já vi muita gente falando que não inibe